Das 12 cidades-sedes da Copa do Mundo, o município de São Lourenço da Mata tem o menor índice de desenvolvimento urbano, o IDH. O que está faltando para a comunidade é saneamento básico, é um calçamento, é uma escola melhor, que a gente só tem essa. Isso ensina de primeira a quarta série e há algo que a gente não tem aqui. A comunidade de Penedo de Cima fica a 10 minutos da Arena Pernambuco e por aqui até o início do ano não existia uma área de lazer. Os moradores então se mobilizaram e através de um projeto coletivo construíram uma quadra de futebol. Cheguei aqui há 25 anos atrás e sou amante do futebol. Eu notava que os meninos ficavam ansiosos daqui. Eu peguei uma bola de papel e joguei, vamos brincar. A brincadeira era tão divertida que quando o Giba percebeu, o seu grupo estava com mais de 80 crianças. Foi aí então que resolveu escrever para uma organização não governamental. Assim que eu recebi a notícia, eu de antemão eu fiquei surpreso. A população eu queria que você visse no dia da concretagem. Era festa, fulia aqui. O futebol ele transformou essa comunidade. Isso aqui era, imagina, só mato. Para transformar o projeto em realidade, a ONG contou com doações de voluntários do Canadá, Europa e África. A gente visitou o Penedo, a gente recebeu o formulário de solicitação e percebeu que o Penedo se encaixava muito bem nesses dois critérios. A gente percebeu pessoas apaixonadas pelo futebol que abraçaram a Love Football de um jeito bem marcante. O projeto aqui fluiu muito fácil por causa disso. A gente percebeu também que existia o colégio, existia uma quantidade muito grande de crianças, mas elas não tinham espaço seguro para viver essa paixão pelo futebol. O recurso que ainda faltou para a construção da quadra em Penedo veio de um grande e novo vizinho. E conseguiu fechar uma parceria com o pessoal da Arena Pernambuco. Então esse projeto foi um projeto de parceria conjunta. A comunidade restou pegar na enxada e mãos à obra. A maioria da comunidade se meteu de dentro, trabalhando, mulher, pegar, limpar, carregar concreto. Na base do concreto, a gente tinha mais de 50 pessoas aqui dentro. A nova quadra já revelou jogadores de uma comunidade carente que reconhece o valor do esporte. Hoje tem um menino que tem 17 anos, tem um contato profissional com o náutico. Na realidade, nós tentamos formar o homem. Se formar um atleta de futebol, isso é consequência.